Então, um, identificou qual é o medo? Dois, identificou qual é o gatilho que dispara tudo? Três, esse medo é real ou é imaginário? Lembrando que muitas vezes tem o estímulo externo, mas é mais criação da nossa mente. E então, quarto, aplica a psicologia. O que é psicologia? E mais do que a psicologia, o que a neurociência fala pra você? A neurociência fala o seguinte, que se você tem, por exemplo, vou explicar de um jeito bem simples, tá? Bem, pra qualquer pessoa entender, uma criança vai entender o que eu vou dizer assim. Você imagina que o nosso cérebro é dividido em vários pedacinhos, tá bom? E cada pedacinho tem uma função específica. E a gente tem o que a gente chama de cérebro em si, que é a nossa massa cinzenta ali, que você vê nos desenhinhos e tal, que é como se fosse aqui do tamanho dessa mão. Aqui, pra juntar o nosso cérebro e vir aqui pra nossa coluna, a gente vai ter, enfim, a coluna vertebral. Mas antes de chegar, nós vamos ter várias outras partes do nosso cérebro, que são muito importantes. Do nosso cérebro, não. Do nosso sistema nervoso central, melhor, tá? Sendo mais... Explicando de um jeito mais correto pra você. Uma dessas partes é chamada sistema límbico. O sistema límbico, ele tá aqui assim, abaixo do nosso cérebro, ele forma como se fosse uma caixinha, assim, uma conchinha. E dentro dele, a gente tem várias outras áreas do cérebro. Hipotálamo, tálamo, enfim. Por que eu tô te falando isso daqui? Porque quando tem um estímulo externo, esse estímulo vem pro nosso sistema nervoso central. Ele tem toda uma interpretação, uma área aqui do nosso cérebro conversando com a outra. E aí, numa dessas interpretações, você pode ter a... Qual palavra que eu posso explicar melhor? Ter a interpretação de que esse estímulo é um perigo. E aí, ele vai pro sistema límbico, gera toda uma resposta, depois vai pro seu tálamo, hipotálamo, enfim. O que que acontece? Isso aconteceu com você uma vez, tá? Realmente, uma pessoa te criticou, levantou a mão ali, nananã, e criou uma memória cortical. Essa memória cortical tá ali dentro de você. Ou ela tá de fácil acesso, porque você comumente usa como se fosse uma gavetinha, tá? Comumente você abre aquela gaveta e pega aquela camiseta. Abre aquela gaveta e pega aquela camiseta. Então, é uma memória fresca, vou dizer assim, tá? Tá fresquinha ali na sua cabeça. Ou ela tá lá guardadinha, porque ela aconteceu, você não usa muito, mas se a gente começar a mexer, ela vem à tona. Então, quando você tá diante de uma situação externa, que traz esse estímulo interno pro seu cérebro, e você tem toda essa sensação de medo, porque daí o estímulo vai pro seu corpo, seu coração dispara, sua boca fica seca, enfim, tudo isso faz parte dos reflexos que acontecem dentro do seu corpo, das respostas que acontecem dentro do seu corpo. Tudo isso começou porque você pensou algo. Porque você interpretou algo lá no seu córtex cerebral. Então, eu tô misturando psicologia e neurociência pra você. Aí, a situação nem precisa acontecer, você simplesmente pode pensar que vai desencadear toda a sequência de medo em você. Então, o que eu vou te falar do fundo do meu coração? Você não tem controle sobre as suas emoções. Elas estão depois que o gatilho já foi acionado dentro do seu corpo. Mas você tem controle sobre o que você interpreta, você tem controle sobre o que você pensa. Então, o que você precisa fazer para superar o medo de falar em público, é mudar a interpretação que você dá pra situação de falar em público ou não. Pra situação de gravar um vídeo ou não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.